Fala garotada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bom? CP na área trazendo mais um vídeo. Cara, sério, todo dia tem uns amigos do coração que chegam no meu vídeo aí. Cadê CP? OSSD? Quando é que você vai pôr OSSD? Então, vai ou não vai pôr OSSD? Então, o que eu fiz? Esse aqui é o meu OSSD todo poderoso lá do computador. 1TB, EVO, caríssimo, tá? Tem que tomar até cuidado pra não cair no chão. É muito caro, tá? Este é o modelo de SSD que você tem que pôr nesse computador. É uma caixinha, não é aquele chip não, tá, pessoal? O chip não serve aqui. É essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá? Essa caixinha, pelo que eu sei, a medida dela é padrão, tá? E serve em qualquer aparelho de SSD caixinha. Então, esse formato que vocês estão vendo aqui é o mesmo pra tudo. Entretanto, como a potência desse bicho aqui é muito, muito exagerada, você quer pôr uma máquina game de edição de vídeo, né? Eu não sei se o bichinho vai aguentar ele. Não sei, pode ser que as configurações dele não batam bem ali, tá? Então, talvez precise formatar, né? E eu não posso formatar porque meus dados estão aqui, tá bom? Então, mas depois eu posso fazer um teste comprando um outro modelo que sirva exatamente pra ele, tá bom? Então, hoje é o dia. Hoje é o dia de colocar o nosso SSD no computador da Positivo, que é a telinha, pra ver se vai ter diferença, tá bom? Pessoal, antes de fazer o teste, nós vamos fazer os testes com e sem, tá bom? Nós vamos fazer os dois modelos. Antes de fazer o teste, eu quero dizer pra vocês o seguinte. A Positivo, o computador que eu comprei, esse aqui, o Windows que veio com ele, veio poluído, cheio de erros, tá? Então, o computador não pôde expressar toda a sua potência por causa do Windows. Então, antes de você instalar um SSD, eu recomendo você fazer uma coisa ou duas, depende. Você vai formatar o seu computador, tirar aquelas propagandas do Positivo e ver se, após a formatação, o computador ficou top, tá? Se não, você vai instalar o Windows Lite. Cara, eu coloquei o Windows Lite aqui, tá funcionando muito bem, eu não preciso de nada, de mais nada, nem de SSD, não, tá tudo certo. E agora eu quero fazer o teste pra ver se ele, só com o HDzinho dele, vai dar conta do resultado ou o SSD vai ter uma melhora positiva. O que é uma melhora positiva? Um ganho significativo, né, pessoal? Porque se for microsegundos, segundos não faz diferença, né? Ninguém vai comprar um SSD caro, isso pra ter uma diferença pequena. Tem que ter uma diferença significativa de abertura de programa. Então, esse computador, ele é feito pra abrir Word, Excel, PowerPoint, coisas de escritório, ele não é feito pra game, tá? Não inventa, tá? Existem os modelos que é só com tela, que é mais potente, aí você pode fazer novas aventuras, mas esse não, isso é tipo um notebook, tem ali atrás, não tem potência pra jogar games, tá? Mas tá funcionando o Office, internet, tá tudo beleza, tudo maravilha. Computador de escritório top. Então, vambora fazer os testes. Primeiro eu vou fazer os testes com o HD, porque eu tô achando que o HDzinho tá rápido pra caramba, nem compensa colocar SSD, tá? Vamos ver se é só o achômetro meu ou se na realidade o bicho é potente. Então, vem comigo! Beleza, pessoal. Primeiro teste, tá? Nós vamos fazer o seguinte, o computador tá funcionando bem, nós vamos desligar ele, tá? Vamos desligar, ok. Vou fazer o desligamento. Eu tô com o meu celular aqui, tá? E a gente vai fazer alguns testes de tempo, tá? Então, o computador tá desligado. Desculpa, eu tô aqui fora, a imagem não tá tão legal, é difícil filmar a tela. E vamos fazer alguns testes aqui, tá? Vou me preparar aqui pra fazer os testes e daqui a pouquinho eu volto. Beleza, pessoal. Tudo certo. Vamos aqui, ó. Assim que começar, eu vou apertar, tá? Pra iniciar aqui, tá? E a gente vai ver quanto de tempo vai dar aqui pra ele reiniciar, tá bom? Então, vamos ligar ele aqui. E assim que eu ligar, eu vou apertar o botão aqui, ó. Vamos lá, ver quanto tempo que ele vai ligar. Ó, 17 segundos pra ele acender essa primeira tela, tá? Então, tempo 17 segundos. Anota aí pra nós. Bom, eu vou restaurar agora a contagem, que eu quero saber quanto tempo que é. Eu acho que vai ser tão instantâneo que nem compensa medir. Só pra gente ver se vai demorar, ó. É o tempo dele clicar e abrir, ó. Instantâneo, não compensa medir, tá? Vamos ver o tempo de acionar o Windows. Eu acho que vai ser instantâneo também, então não vai compensar eu abrir também, não. Vamos ver. Calcular aqui por via das dúvidas, vamos lá. Cinco segundos. Eu masquei aqui, não compensa nem olhar isso, né? Cinco segundos. Beleza? Então tá aqui, ó. Deu seis aqui, mas é cinco segundos, ok? Beleza. Agora vamos ver o tempo pra abrir a internet. A internet. Vamos lá. Vamos fazer outro teste aqui. Abrir a internet. Olá. Vamos pegar o mais chato de todos, que é o Google Chrome, e vamos fazer o teste. Um, dois, três e já. Pronto. Sete segundos. Sete segundos, tá bom? Sete segundos com sessenta e dois. Esse é o tempo de abrir a internet. Vamos ver o tempo de abrir o Word, tá? Word, PowerPoint, é os dois mais pesadinhos, Word e PowerPoint, né? Vamos lá. Eu tenho o Word mais recente, que eles conseguiram ficar um pouquinho mais leve. Então, cadê o Microsoft? Ó o Word aqui, tá bom? Vamos lá. Vou restaurar aqui. Um, dois, três. Vamos lá. Qual que é o tempo de abrir? Vamos lá. O Word demora um pouquinho. Treze segundos é o tempo que ele demorou aqui pra abrir, tá bom? Treze segundos. Ok? Vamos ver o PowerPoint, se vai ter uma melhora, uma piora. Vamos restaurar aqui a contagem de novo. E agora a gente vai pro PowerPoint. Vamos lá. Um, dois, três. PowerPoint, cara, três segundos. PowerPoint é muito rápido. E aí você escolhe aqui rapidinho o que você quer, ó. Ele abre muito rápido. PowerPoint tá de parabéns. O Word demora um pouquinho mais, porque tem mais ferramenta também, né? Então, é esse aí o tempo. Agora, a pergunta que eu quero fazer é, será que realmente, realmente, vai ter um ganho colocando um SSD? SSD ou só conversa fiada? É isso que nós vamos ver, tá bom? Então, vou parar a gravação aqui, me preparar e já volto. Beleza, pessoal. Então, o nosso objetivo nesse vídeo é saber se realmente vale a pena a gente pôr um SSD, porque eu tô achando que o bichinho tá muito rápido. Eu tenho mesmo. Eu tô achando que não tá valendo a pena pôr um SSD dentro, não. Tá bom? Só formatar mesmo. Eu tenho uma poeirinha aqui, tá? Equipamento muito bom, cara. Eu tô gostando demais. Excelente. Só que essas entradas aqui, eu, se eu fosse a Positivo, tinha colocado do lado de lá. Tanto de fone. Esse aqui não. Esse aqui pode pôr atrás. Mas esses aqui eu poderia colocar do lado de lá. Esse também pode pôr atrás. O HDMI também tá. Só os USB e o fone de ouvido eu colocaria pra frente, tá bom? É uma sugestão que eu dou pra Positivo nos próximos aparelhos eles fazerem pra gente. Mas fora isso, o equipamento é show, tá? CP, como que eu vou trocar o SSD? Muito simples, muito fácil. Outra coisa que a Positivo mandou muito bem. Vou tentar virar a câmera aqui só pra mostrar pra vocês direitinho o que eu quero mostrar, tá? Então, aqui do lado, ó, vocês estão vendo que tem essa caixinha aqui, ó, tá? Deixa eu posicionar aqui a câmera. Tem essa caixinha. Aqui tem um negocinho de enfiar o dedo. É só você segurar aqui, ó. É bom tirar da tomada, né? Óbvio, tira da tomada. Pra não dar nenhuma carga elétrica passar na hora do procedimento. Olha só como a Positivo mandou bem, ó. Você vem aqui, ó, enfia seu dedo e puxa. Com o dedo mesmo você puxa, tá? É bom com o dedo, com o dedo, esse dedo aqui, tá? Porque é um pouquinho chato mesmo. Beleza. Aqui nós temos dois parafusinhos. Agora que vai ser difícil de focar. Vou mostrar aqui pra vocês. Nós temos dois parafusinhos aqui, ó, tá? Dois parafusinhos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom neles aqui, ó, tá? Você vai vir e tirar os dois. Pronto. Pronto. Ok? Tirou os dois, ó. Olha que beleza. Tirou aqui e acabou. Você vai puxar isso aqui, ó. Tá vendo? Onde que eu tô a pôr na mão aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Você vai puxar isso aqui para trás, devagar, sem força, porque você não é cavalo. E pronto. Tirou. Essa bandejinha aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo essa bandejinha aqui, ó. Você pode tirar ela, tá? Mas como eu vou fazer teste, eu vou deixar esse mesmo, eu não vou tirar, tá? Então eu vou deixar a bandejinha aqui, ok? Então, se você quiser trocar, é óbvio. Você tem que tirar essa bandejinha, tirar o HD de dentro da bandejinha, tá? Você vai usar parafusos aqui, ó. São quatro parafusos. Pronto. Tira de bandeja e bota o seu novo HD. Mostrar aqui a comparação, ó. É do mesmo tamanho, como vocês podem ver. Olha aí, ó. É do mesmo tamanho, beleza? Tudo igual. As entradas é tudo igual. Mas só que eu não sei se vai funcionar, porque às vezes o computador pede para formatar. Tá? Vamos fazer o teste, tá? Eu não posso formatar. Se for precisar formatar aí, nós vamos ter que fazer um outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste. Simplesmente, você vai ver que tem duas entradinhas aqui. Vou tentar dar o zoom para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, as entradas aqui, ó. Tá? É só você vir, tá? Com muito carinho, sem muita cavalescasidade, né? E você vem aqui e empurra o seu SSD. Deixa ele um pouquinho alto, né? Para caber aqui, ó. Pronto. Empurrou, encaixou, tá ok. Tá beleza? Eu vou pôr a capinha aqui só para não ficar forçando ele. O ideal é pôr a capinha para você pôr os parafusos. Como eu não vou pôr o parafuso, tá? Eu vou tirá-lo agora. É só fazer teste. Então, a gente vai fazer teste. Primeiro teste é saber se vai ligar. Então, já colocamos tudo bonitinho aqui, ó. Tá fechadinho. Agora, vamos fazer o teste para ver se ele vai ligar, tá bom? Então, vamos preparar aqui para a gente fazer esse teste. Bom, tudo certo. Vamos lá. Vamos ligar. Vamos ver. Cruza os dedos aí, pessoal. Vamos ver se vai ligar bonitinho. Ligou. Agora, vamos ver se vai reconhecer o HD ou você vai falar que está sem HD. Vamos lá. Na teoria, tem que reconhecer, né? Caso ali, nós trocamos. Eu coloquei, eu tirei um HD. É um disco rígico. E coloquei um SSD. Vamos ver. Por que que, às vezes, ele não reconhece? Porque o meu HD, o meu SSD, ele estava dentro do meu PC. Com as configurações, com os programas que eu instalei. Tudo direitinho. E cada PC tem o IP, tem as configurações. Então, é possível, existe uma chance de muito grande dele não reconhecer o SD, porque precisa formatar, tá? Mas aí é simples. É só formatar, o SSD está funcionando bacana. Eu não sei se ele vai reconhecer. Vamos ver. Opa! Iniciou. A primeira tentativa, ele tenta localizar a câmera, porque o meu tem câmera, mas não vou procederar. Vamos tentar entrar aqui, para ver. No Windows. Tá aí, ó. Voilá. Funcionando. Nem precisa formatar, cara. Que legal. Ele pede para fazer todas as paradas de novo do início, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. É... Ignorar por enquanto. Tá aí, ó. O meu Windows funcionando. Muito bem. Tudo certinho aqui, ó. Tudo bacaninha. Tudo rapidinho. Agora, é a coisa que eu quero fazer. Eu quero saber se esse SSD de R$ 1.500, caro para danar, ele vai ter melhora nesse computador ou se é só conversa fiada, porque eu estou cansado de propaganda, tá? Eu quero ver no vulco-vulco. Vamos fazer os mesmos testes, comparando aí, lado a lado, e no final eu boto os tempos lado a lado aí para vocês, tá bom? Vamos fazer os dois testes aqui agora? Então, vou desligar o aparelho e já vou fazer os testes. Beleza, pessoal. Eu não lembro exatamente quanto era o tempo do outro. Acho que eram uns 17 segundos para reiniciar, tá? Bom, agora a gente vai fazer um teste aqui usando o SSD top, caro e etc. Você já conhece a propaganda do negócio. Eu quero saber se isso faz diferença ou não. É isso que me importa, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar o cronômetro aqui já no ponto, restaurar, e vou ligar aqui e vou ligar lá, tá? Vamos ver se vai fazer diferença agora, ó. 1, 2, 3. 15 segundos, né? O outro era mais ou menos 17, 18. Aqui deu 15, mas eu acho que eu errei na hora de apertar o botão ali, tá? Mas tá bom. Deu uma diferença aí de 3 segundos. É alguma coisa, né? Vamos colocar a senha para ver se vai ter diferença aqui também, tá bom? Vamos colocar aqui a senha. Não, aqui é instantâneo. Então, a diferença realmente ali de entrada é instantânea, tá? Então, agora vamos testar os programas, né? Vamos testar aqui o... Vamos testar aqui, por exemplo, o Office, né? O Office 2000, o Word e Excel, né? Vamos lá. Vamos abrir primeiro o Word. Cadê o Word? Vamos lá. Vamos abrir o Word, ó. Deixar posicionado. 1, 2, 3. 2 segundos. Muito mais rápido do que o... Do que o... Do que o HD. Assim, a diferença aí de... É... Eu acho que no HD era 7 segundos. Aqui ficou 2. Diferença de 5 segundos, né? Vamos ver o que mais. Vamos ver o PowerPoint agora. Vamos ver o PowerPoint. Restaurar. Olha aí, ó. PowerPoint. Vamos lá. Continuar. Vamos contar. 1, 2, 3. 1 segundos. Lá no outro deu 2, 3 segundos. Aqui deu 1 segundo, né? Então, realmente tem uma diferença. Não é tanto, mas tem. Vamos abrir o Internet. O Internet aqui pra gente ver. 3 segundos, tá? 3 segundos a diferença aí pra abrir a Internet. Tá bom? Então, pessoal. Tem um ganho, tá? Vamos tentar abrir um programa pesado. Que eu tenho um HD aqui só pra gente ver. Que é o Adobe Premiere. Vamos lá. Programa pesado. Vamos ver se ele abre. Vamos lá, calcular. Quanto que eu tenho pra do Premiere. É pesadíssimo, tá, pessoal? Como ele não tem placa de vídeo, é lógico. É uma carroça. Não posso usar isso aqui pra editar vídeo, porque não tem placa de vídeo, tá? Mas, é, no meu computador abre muito mais rápido. Ele não aguenta a Adobe Premiere, não, pessoal. 27 segundos. No meu computador leva uns 10 segundos pra abrir. E, realmente, a placa de vídeo tá fazendo a diferença doida. O processador também faz a diferença, né? É, e ainda não abriu. Ele deixou o computador lento. Não dá pra usar a Adobe Premiere aqui, tá bom? Não dá. E nem jogos, tá bom? Demorou, sei lá, uns 40 segundos pra abrir. E é isso aí, pessoal. É, deixa eu concluir o vídeo agora. SSD funcionando bem. Dá diferença? Dá diferença. Justifica comprar um SSD pra ele? Cara, só se você usa esse computador pra trabalhar como seu, tá? A diferença é muito pouca. Muito pouca. Não compensa, na minha opinião. Muito pouca mesmo. Vocês viram ali que... Uma diferença ali de... Pra iniciar o Windows, sei lá, uns 10 segundos. Aqui, com o HD, 17 segundos. O Word, uma diferença de 5 segundos. Eu vou colocar no final as diferenças, tá? Pra vocês acompanharem, que eu não lembro os números exatamente, não. Mas vocês acompanham a diferença. Cara, eu acho que não vale a pena colocar um SSD nesse computador aqui, não. Tá? Por quê? Porque ele é um computador de escritório. Ele já tá bem rápido, tá? Ele já tá funcionando bem. Não tem por que você colocar um SSD nele. A gente coloca SSD nele em máquinas que a gente vai trabalhar pesado, tipo Adobe Premiere, Photoshop. Aí sim, jogo, né? Como que você vai... Pra que você vai pôr um SSD no computador desse que você não vai poder jogar, não vai poder editar? É esse computador de escritório. A diferença existe? É. Ela existe, mas é pequena. Eu acho que não compensa, né? Comprar um SSD pra você colocar. Olha, o SSD tá muito caro. Eu vi um SSD bom. Mas eu tô falando um SSD bom. De 500 gigas, 600 e tantos reais. Então não compensa comprar. Não, não. Sinceramente, não compensa. Por essa diferença de tempo, não tem necessidade. Esse computador é um computador de escritório. E ele não tem necessidade de estar colocando muita coisa nele. Porque, afinal de contas, o que ele vai fazer é internet, PowerPoint, essas coisas de escritório. Então, pra que você vai colocar um SSD? Não compensa, na minha opinião. A diferença é pouca. E o HDzinho dele tá show. Tá beleza. E eu nem vou comprar porque não tem necessidade de comprar um HD pra ele, não. Tá bom? Funcionando bem. Se por acaso você tem um computador desse e ele não tá funcionando... Já vou pedir desculpa aí, pessoal. Tua máquina de lavar tá giando aqui. Se você tem um computador desse e não tá funcionando bem, tá? Primeira coisa que você vai fazer é formatar ele. Tirar o Windows que o positivo deixou. Não funcionou. Ficou pesado ainda. O Windows Lite. Aí o Windows Lite deixou. O meu tá com o Windows Lite. Tá? Ah, CP, mas você vai perder a sua... O Windows, né? Infelizmente, né? Eu tinha um Windows original, porém... E eu pus o Windows Lite. Por quê? Porque a Microsoft... É... Não me permitiu ter agilidade, tá? Mas eu tenho a chave do Windows, tudo direitinho. Na hora que eu quiser, eu posso voltar com o Windows original. Assim que a Microsoft lançar uma atualização menos pesada, menos poluída. Igual o Windows Lite. Aí sim nós voltamos e botamos a chave aí. Mas é tudo original, né? Beleza, pessoal? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu like. Esse é o vídeo que muita gente pediu e tá aí, tá? Na minha opinião, não compensa colocar um SSD nele por causa que ele tá muito caro e o benefício é muito pequeno. Tá bom? Fique com Deus. Grande abraço. E fui, queridão! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí